Fala galera, no vídeo de hoje vamos aprender o porquê trocamos o comando de válvula, tá? Que necessidades nos levam a trocar o comando para conseguir mais torca ou mais potência. Vamos lá? Então galera, na outra aula que eu dei para vocês, a aula 1, essa aqui é a aula 2, eu expliquei que o comando é muito mais do que graduação, tá? Não é simplesmente como o comando é 288 que está tudo resolvido, tem vários números, várias propriedades no comando que ditam como ele vai funcionar em média, baixa e altas rotações, beleza? Então, caso você não tenha visto a aula 1, tá? Está chegando agora aqui na aula 2, recomendo que eu veja a aula 1 primeiro, deixar aqui para vocês, vejam a aula 1, entendam a aula 1, que eu falo bastante, descrevo cada detalhe do comando ali, para que a gente venha prosseguindo, venha entendendo tudo, senão você vai ficar meio perdido, beleza? A aula 1 está aqui, assista primeiro, depois a gente prossegue aqui, beleza? Vamos lá. Uma outra coisa que eu falei na aula 1, que é muito importante lembrar agora, é que eu falei o seguinte, o comando de válvulas é o principal que dita as regras do motor, como assim? Ele que vai dizer, vai fazer toda a curva, torque e potência, é um dos principais fatores, ele vai mudar a curva, torque e potência do carro, tá? E como é que ele faz isso? Controlando a entrada dos gases e saída dos gases do motor, mexendo no quê? Na eficiência volumétrica. Caso você não saiba o que é a eficiência volumétrica, não entende muito bem, também tem um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar aqui, vou deixar aqui pra vocês, muito importante que você saiba o que é a eficiência volumétrica dentro de um motor, tá? Tá aqui, pra que vocês consigam entender, beleza? Tá? E eu expliquei, por que temos que trocar o comando de válvulas, né? Qual a necessidade de trocar o comando de válvulas? Vou tentar explicar pra vocês aqui, vou desenhar aqui no quadro o que fica melhor. Então, vamos lá, digamos que a gente tem, ó, um laudo de dinamômetro aqui, fiz uma imagem fictícia aqui de uma curva torque e potência, tá? O torque verde aqui, vou botar aqui, não botei? Torque... E potência. Beleza? Por que que temos que trocar o comando de válvulas? Vou tentar explicar duas situações distintas que precisam, né, trabalhar essa parte. Se você for reparar, a maioria dos carros, a potência, o pico de potência dele é próximo o limite de giro. Ah, sei lá, digamos que tem mais mil RPM daqui, tá? E a potência começa a cair, tá? Significa que é nessa parte aqui, no final de giro do limite do motor, o carro já não tá tendo tanta eficiência volumétrica, o comando de válvulas não tá conseguindo encher o motor até o limite de giro. Tá morrendo antes, né? Essa é a frase perfeita, a gente tá morrendo antes e no final aqui já não tá dando tanta vazão que o carro poderia ter. Ou seja, a gente poderia botar ele pra ter mais fôlego no final, subindo a curva de torque até o limite de giro, né? Como é que a gente faz isso? Mexendo no comando de válvulas. Um outro exemplo disso, acontece muito com um carro de trilha, por exemplo. É um exemplo disso. Que são carros que precisam mais de força do que potência. Aí você vai lá, o que você pode fazer? Você mexe no comando, tirar isso daqui, senão vai ficar meio que perdido. Daqui. Você mexe no comando para que você chegue um pouquinho, adiante um pouquinho, a eficiência volumétrica ali, a área de torque máximo do motor. E faz com que o carro acorde mais cedo, porém ele pode morrer mais cedo também. Esses resultados, você consegue enquadrando um comando de forma diferente. Uma pecinha muito comum que faz isso, que poucas pessoas sabem realmente para que ela serve, é a puria regulável. Eu já tenho um outro vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês do ladinho aqui, um vídeo bem antigo por sinal, vamos ver se eu faço até um outro. Mas esse vídeo explica muito bem o que acontece quando você muda a puria, adianta ou atrasa ela. É justamente isso aqui que você está fazendo, mudando a curva de torque e potência do carro. Você pode botar ele para ter mais fôlego no final e suprir aquela área que eu falei aqui, do final de giro, que é onde ele está morrendo. Ou você pode adiantar um pouco essa curva, para que venha a ter mais torque no motor, porém sacrificando um pouco a alta. A puria regulável vai conseguir te fazer isso. Mas, em alguns casos, você não quer ter perda. Você quer fazer o motor encher bem até o final. Aí, a troca do comando realmente é necessária. Vou tentar explicar para vocês em números. Lembra que eu falei para separar a calculadora da outra vez? Então, vou tentar explicar aqui o porquê o motor morre no final de giro, na maioria das vezes. E é aí que entra a necessidade da troca de um comando. Para você entender o motivo disso, você tem que entender sobre isso aqui. É o que eu falei no início do vídeo. Se você for procurar por eficiência volumétrica, você vai achar a seguinte forma. Duas vezes. Você vai achar algo parecido com isso aqui. Que é duas vezes. As siglas, eu coloquei aqui só para lembrar. Metros cúbicos. Nossa, o cálculo é muito esquisito. Vamos fazer um exemplo aqui, que é o mais fácil de entender. Vamos pegar o motor e botar que ele tem o seguinte. Um fluxo de 10 quilograma hora. Motor 1.8 a 1.000 RPM. Por exemplo aqui. Vamos pegar como exemplo esse motor aqui que eu tirei aqui. Esses dados. Deixa eu apagar aqui. Para criar um espaço maior para a gente. Botando na equação, vai ficar algo parecido com isso aqui. 2 vezes 10, dividido por 1.8. Vezes... Opa, botar um asterisco. Vezes 1.000. Que é 1.000 RPM. Beleza? Fazendo os cálculos aqui. 1. Então vai ficar 0,0111. Beleza? Esse aqui é o resultado da eficiência volumétrica do motor a 1.000 RPM. Agora vamos fazer um outro teste aqui, só para que vocês consigam entender. Vamos levar essa rotação para 4.000 RPM. Opa. Vou fazer até de vermelho para ver a diferença. Espera aí. Vou botar aqui. 4.000 RPM. Convertendo aqui os valores também, vai ficar assim. 2 vezes 10, dividido por 1.8, vezes 4.000. Botei pelo 4, está muito feio. 4.000. Beleza? Vai ficar. 20, dividido por 7.200. Vou tirar o ponto aqui, senão pode complicar um pouquinho. 7.200. Esse aqui é o resultado da eficiência volumétrica a 4.000 RPM. Se você for olhar esse aqui, esse resultado, qual a conclusão que nós tiramos olhando isso aqui? Que em 4.000 RPM, a eficiência volumétrica do motor está bem abaixo de contar com 1.000 RPM, ou seja, conforme a rotação sobe, a eficiência volumétrica diminui. Por que a eficiência volumétrica diminuiu quando a rotação aumentou? Porque a válvula fica menos tempo aberta, não dá tanto tempo de entrar mais ar no motor e ter uma eficiência volumétrica melhor. Entenderam? Como é que a gente poderia resolver isso? Simples, botando um comando mais graduado, com maior tempo de abertura da válvula. Só que isso poderia trazer outros problemas também para o motor. Aí que a gente vai ver com mais calma mais para frente. Como eu falei várias vezes e volto a repetir, tudo em mecânica que dá de um lado, tira-se do outro. Tem que ter um meio-terro. Então a sugestão que eu digo é o seguinte, você tem que partir do original para ir vendo qual a sua necessidade para chegar no potência que desejava. Para isso, eu primeiro precisava ver. Vou botar aqui listado para vocês. O lift do comando. Esse aqui de início. Lift, overlap, lob center, dureza do material. O perfil da curva da rampa da came do comando. E a folga padrão. Também tem. Enfim, outras várias coisas que eu já falei no outro vídeo. Eu falei no VEDA 22, sobre preparação de cabeçote. É uma pincelada bem leve, que a gente também está começando um artigo mais aprofundado sobre isso. E eu recomendo ver também que vai tudo se unindo no final. Beleza? Está aqui para vocês o link para que vocês acompanhem também. Após esse vídeo, esse outro VEDA 22, que eu falo um pouco sobre isso. Beleza? Abraço pessoal e até o próximo vídeo. Vamos lá. E aí? Curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha para o canal. Curte, se inscreve. Deixe seu comentário no vídeo. Dê uma sugestão de vídeo para a gente. Está aí aqui do lado. Tem um vídeo que talvez seja do seu interesse. Vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? Abraço galera. Tchau, tchau.